Olá, meu aluno! Estamos de volta, vamos continuar nosso trabalho. No último momento, nós vimos o que mesmo? Sílaba, né? Vimos que sílaba é a emissão de um fonema ou de vários fonemas, essa emissão apoiada na respiração. Vimos também que não existe sílaba sem vogal, pois essa é a base da sílaba. Vimos também que confiar só na respiração não é muito cauteloso. Veremos agora como acertar a separação silábica sem nos guiarmos exclusivamente pela respiração. Mas antes, vamos a alguns cuidados. Cuidado! Conheça a posição da sílaba tônica de algumas palavras. Sábia, sabia, sabia. Olha lá como é importante conhecer a pronúncia para não errarmos na hora de uma acentuação. Mister, Nobel, Ureter, ruim, nada de ruim. É ruim escutar esse tal ruim. Filantropo, pudico, recorde, olha aí, muita calma. Eu sei perfeitamente que a mídia televisiva, principalmente, adora o tal de recorde. Mas no nosso dicionário, registrado para valer, ainda só há recorde. É um paroxítona. Gratuito, meu aluno, não há hiato aqui não. Não existe gratuito, pois se existisse, haveria a obrigatoriedade do acento. Iato, constituído pela letra I, acento obrigatório. Não há de tongo antes, nem ANH depois. Mas se você for o dicionário, você verá que o vocábulo gratuito não possui acento. Dez? Ibero, Lévido, Ariete, Zenite. Preste atenção na pronúncia para você não errar em acentuação gráfica. Segunda dica, segundo cuidado. Há palavras que têm dupla possibilidade de posição de sílaba tônica. Logo, há para essas palavras uma dupla prosódia. Está certo falar projétil ou projetil. Não há erro nisso. Réptil ou repetil. Xerox ou xerox. Note que há mudança de acentuação gráfica. Logo, há mudança na pronúncia. Muito bem, meu aluno. Vamos conversar sobre uma outra realidade? Falaremos agora sobre encontros vocálicos. Nada de confundir encontros vocálicos com dígrafo, com dífono. O nome já nos diz. É o encontro de fonemas vocálicos. Como o nome sugere, é o contato, é o contato entre fonemas vocálicos. E esses encontros vocálicos classificam-se em três momentos. Muito, mas muito pedidos em provas. Muito pedidos. Quais são eles? Hiato, ditongo e tritongo. Memorizou? Então, nada de confundir encontros vocálicos com encontros consonantais. Agora, encontros de fonemas vocálicos. Legal? E classificam-se em três momentos. Hiato, ditongo e tritongo. Falaremos agora isoladamente sobre cada um. Começaremos pelo hiato. O hiato. Você sabe o que significa a palavra hiato? Já foi ao dicionário? Pois bem, hiato significa separação. Corte. Exatamente o que ele demonstra. Ele mesmo se explica. Ocorre hiato quando há o encontro de duas vogais que acabam ficando em sílabas separadas. É, porque só pode haver uma vogal por sílaba. Então, hiato, que significa corte, separação, é exatamente isso que acontece. Hiato é o encontro de duas vogais que vivem em sílabas diferentes. Seguidas, mas diferentes. O motivo está apoiado lá no princípio. Só pode haver uma vogal por sílaba. Sa-i-da, ra-i-nha, ba-us, ca-i-s-te, su-co-u-ba. Agora, preste atenção que há duas vogais imediatas, mas na separação silábica, somos obrigados a colocar cada uma em um ambiente silábico. Na aula de acentuação gráfica, você verá o porquê do hiato de rainha não ter sido acentuado. Legal? Cuidados que precisamos ter. Primeiro, em palavras com a sequência vogal, mas semivogal e vogal, como praia, meio, joio, ocorre um falso hiato, vulgarmente falando. Falso por quê? Porque o hiato, obrigatoriamente, tem de ser o encontro de duas vogais e não de uma vogal com semivogal e semivogal mais vogal. Fique atento a isto. Isso ocorre porque praia, praia, por exemplo, apresenta semivogal i separada de vogal. De vogal? Qual vogal? Na realidade, o que ocorre é um fenômeno chamado de glide, isto é, cada uma das palavras acima apresenta dois ditongos, pois a semivogal i se prolonga até a sílaba seguinte, quando eu falo praia, meio. É, meu aluno, vamos conversar sobre esse fenômeno chamado de glide? Que atrapalha muito na hora de separarmos as sílabas de uma palavra? Quantas pessoas, ao separarem as sílabas da palavra praia, deixam o i com o segundo a, escrevendo praia? E essas pessoas erram. Esse i é uma semivogal e ele deve ficar com a primeira vogal. Então, praia, só que nós não falamos praia, nós falamos praia. Existe a dobra da semivogal e é aí que está o glide. Glide consiste nessa dobra da semivogal, onde a glide haverá sempre dois ditongos, um real e um outro fonético. Você concorda que praia, existe o primeiro ditongo que é material, você olha e você encontra o ai, o ai é vogal, o i é semivogal. Mas existe um outro ditongo que você só percebe enquanto som, que é o ia. Aí nós temos o i como semivogal, seguido do a que é vogal. Resumindo, o glide é o encontro de dois ditongos, um decrescente e o outro crescente. Mas esse duplo ditongo só no mundo do som. Ficou claro isso? E não vai chamar esse fenômeno de hiato. E hiato de fato não é. Legal? Segundo cuidado, as palavras rio, sio, mia, tia, dia não são monossilábicas, são de sílabas, pois apresentam hiato. E para você confirmar isso, lembre, prolongue, rio, sio, mia, tia, dia. Já sei, se há um ditongo, há duas sílabas, não existindo sílaba semivogal, já sei, Cláudia, ocorre-ado. Isso, não há sílaba semivogal, não existe sílaba construída por uma semivogal sozinha. Então já sei que o i é vogal, assim como a letra o e a letra a, que apareceram ali nos exemplos. Legal? Ditongo. Vamos entrar agora no capítulo mais cobrado nos concursos públicos. Ditongo bate recorde. É, e temos que entender bem esse momento. Existem dois tipos de ditongos, o crescente e o decrescente. E esses ditongos, crescentes e decrescentes, eles podem também serem orais ou nasais. Ok? Vamos acordar aqui ditongo. Ditongo nunca foi o encontro de duas vogais, porque o aluno pensa ditongo. Não, nada disso. Ditongo não é o encontro de duas vogais. É o encontro de uma vogal com uma semivogal, ou de uma semivogal com uma vogal. Acordado? Encontro de duas vogais existe, mas é o hiato. Ditongo crescente, fórmula fixa, semivogal, mas vogal na mesma sílaba. O ditongo traz essa exigência. Ao passo que hiato obriga a vogal uma para cada sílaba, o ditongo é um casamento que nunca vai ser solvido. É semivogal, mas vogal, quando o ditongo for crescente, e isto não é difícil de entender. Você lembra? Nós já vimos a classificação do fonema vogal. É ou não é mais forte que o fonema semivogal? Então, se você encontrar uma semivogal seguida de vogal, qual é o som mais fraco? O da semi. E o som mais forte? O da vogal. Então, o som que está aqui embaixo, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. E é essa ação que torna o ditongo crescente. Porque a semivogal vai ao encontro da vogal. Mas pode acontecer o contrário. Pode ou não pode? Vamos pronunciar algumas palavras para que você entenda por que do ditongo ser crescente. Além da fórmula, né? Sempre semivogal, mais vogal. Magistério. E vamos combinar que a letra A não perde para ninguém. Ora o ditongo era oral, ora o ditongo era nasal. Lembrando que para ser nasal, tende a ver a presença do tio sobre a vogal, ou essa vogal aparecer seguida de M ou N. Se essas características não aparecerem, esse ditongo é oral. Ok, e quando o ditongo é decrescente? Pode ir mudando a fórmula. Agora a vogal tende a aparecer antes da semivogal. Semivogal. Lembre que o som vogal é lá em cima. Semivogal, aqui embaixo, metade da força. É nesse momento que nós observamos esse caminhar. O som que estava lá em cima vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Dando origem a um ditongo decrescente. Legal? Lembrando que essa fórmula tem de estar dentro da mesma sílaba. Observe alguns exemplos de ditongos decrescentes. Ora nasais, ora orais. Item, amão, sêmen, câimbra, caule, ouro, veia, fluido, vaidade. Mas, mapeando com calma, não esquecendo que a letra A não vai perder para ninguém e que se aparecerem as marcas nasalizadoras Tio M ou N, o ditongo, além de decrescente, será classificado também como nasal. Não aparecendo os nasalizadores Tio M e N, o ditongo será decrescente nesse pacote mais oral. Cuidados que precisamos ter com esses ditongos. Os ditongos não são separados, mas os crescentes finais, muita calma nessa hora, isso cai em prova quando cobram separação de sílabas. Os crescentes finais, estão ali os crescentes finais, são vistos pela NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, e por muitos gramáticos, como possíveis e atos de palavras proparoxítonas, acidentais ou eventuais. Pare tudo, professora. Momento tensão. É, tensão mesmo, porque isso cai em prova pra caramba. Então vamos nós. Proparoxítonas, palavras que obrigam a acentuação. Legal? A sílaba tônica recai lá na antepenúltima sílaba? Exatamente. Na penúltima, preste atenção, última, penúltima, antepenúltima. Nada de confundir penúltima com antepenúltima. A acentuação das proparoxítonas, ocorrerão sempre essas acentuações na antepenúltima sílaba. OBS. A norma aceita, então, de tongo final, pode sim transformar-se em hiato. Transformando-se em hiato, claro que os dois desenhos vocálicos transformar-se em vogais. Legal? Mas eu não quero separar. Ah, não? Então você quer de tongo. Ok. Então, um tem de ser semivogal, porque de tongo nunca foi encontro de duas vogais. Exemplos. História. Desta feita, nós estamos com paroxítona, acentuado, por terminar em de tongo crescente. Legal? Mas eu posso, a gramática protege, eu posso falar história. E agora, a tônica não avançou uma casa, tornando-se proparoxítona? Então, uma vez tornando-se proparoxítona, obrigatoriamente, torna-se hiato o encontro dos fonemas vocálicos. Nós, por entendermos que a primeira pronúncia, a primeira ortografia é história, nós consideramos essa proparoxítona eventual. Pois a palavra história não nasce para ser proparoxítona, mas por um fenômeno da nossa língua portuguesa, de tongos crescentes finais podem transformar-se em ato, é que a palavra transforma-se em proparoxítona, eventual, acidental. Ok? Em concurso, é comuníssima a primeira análise. Ou seja, ou seja, áurea, plúmbio, calúnia, série, colégio, mágoa, água, tênue, trido. Mas, cuidado, elas podem transformar-se em proparoxítonas eventuais. Cuidado 2. Palavras terminadas em an, verbos, em, verbo ou não verbo. Em, é N, nome, em, verbo ou não verbo. Então, apresenta um ditongo decrescente nasal, também chamado ditongo fonético, porque você só encontra o ditongo quando você pronuncia. A parte material não denuncia, basta olhar para a palavra dançam. Se ditongo é um encontro de vogal, mas semivogal, ou semivogal, mas vogal, você olha para a palavra dançam e não encontra esse tal encontro dos fonemas vocálicos. Ou melhor, você não encontra os desenhos vocálicos. Você encontra, sim, o ditongo fonético, mas não o ditongo gráfico. Quando eu falo dançam, olha lá o M com som do U, é um ditongo fonético. Bebem, o M com som do I, é um ditongo fonético. Sem, o M tem som do I, ditongo fonético. Glúten, o N tem som do I, ditongo fonético. Contens, ifens, mesmo com o sufixo ditongo se mantém. Trenzinho, vintenzinho. Você entendeu? Importante esse momento, hein? A palavra muito apresenta um ditongo decrescente nasal, apesar da ausência da marca de nasalização. É verdade. Nós estamos aqui, a todo momento, nos apoiando nos três nasalizadores. Tio, M e N. Vimos até a posição para esse M e esse N. Pós-vogal. Mas a palavra muito é especial. E tudo que é especial merece atenção dobrada. Pronuncie a palavra muito. Muito. Observou? O som é nasal, 100%. A língua portuguesa apresenta outras palavras assim. Elaine, andaime, plano, assaíma. Verba assaimar. Assaíma. Assaíma, tá? Roraima. Também existe a pronúncia roraima. E etc. Merecem cuidado? Sim, cuidado, mas merecem também memória. Quarto cuidado, meu aluno. Estamos no pacote do ditongo ainda, hein? Interessante a palavra i-o-io. I-o-io. Que se separa i-o-io. Há dois ditongos crescentes. Fácil, né? Você olhar, você já mata a charada. O i-i perde para o o-o-io. Outras palavras podem apresentar mais de um encontro vocálico. Como pi-au-i. Há um hiato, um ditongo decrescente e um falseato. E aí, meu aluno? Pi-au-i. O primeiro i para o a, claro hiato. Claro hiato. Não existe sílaba sem vogal, mas quando eu chego à segunda sílaba, ao, eu já encontro um ditongo. O a não perde para ninguém, é vogal. O u é semivogal, por isso decresce essa força. O i acentuado é forte também, só que não vamos falar em verdadeiro hiato, porque para ser verdadeiro, eu precisava que na frente desse i acentuado, surgisse uma outra vogal, só que surgiu a semivogal u, então é o chamado falso hiato. Claro que é preferência de um professor que elabora questões de provas, é uma palavra rica. Cuidado também com as palavras vaidade e paisagem, que apresentam ditongo decrescente e não hiato. Eu não posso falar va-i-da-de, nada disso, é va-i-da-de. Eu não posso falar paisagem, porque o certo é paisagem. Legal? Paisagem. É ditongo sim, meu aluno, e nós já sabemos, o a não perde para ninguém, o que faz com que a força decresça. E a pronúncia é decresça e não decresça. Continuando, chega o momento do tri, tritongo. Nada de pensar que tritongo é o encontro de três vogais. Ficou claro que encontro de vogais só hiato? Ficou claro isso? Ficou claro que só pode haver uma vogal por base? Se tritongo não se separa, é porque só há uma vogal e duas semivogais. É a fórmula fixa. Tritongo é a união de uma semivogal, vogal, semivogal. Na mesma sílaba. Pode ser oral ou nasal. Meu aluno, nada de falar que tritongo é o encontro de vogal mais semivogal mais vogal. Você acaba de agredir um princípio. Duas vogais? Não há possibilidade. Ao contrário, vogal não. É semivogal mais vogal mais semivogal. Você prestou atenção que a vogal será sempre o fonema intermediário dessa tríade? É. A vogal possui uma posição fixa, não sai dessa posição. Por isso que não existe tritongo crescente ou tritongo decrescente. Impossível. A vogal não se mexe. Ela não pode se mexer. Ela ficará sempre no meio entre duas semivogais. No máximo, o tritongo será oral ou nasal. Saguão. Tritongo nasal. Paraguai. Tritongo oral. Enxáguem. Tritongo fonético nasal. Averiguo. Já é um tritongo oral. Desaguão. É um tritongo fonético nasal. Aguei. Agora é um tritongo oral. Você entendeu por que eu falei tritongo fonético, né? Porque ao olhar, você não confirma a presença de um tritongo. Mas ao pronunciar, ele fica claro. Cuidados com relação a esse encontro vocálico. Primeiro cuidado. O M dos exemplos de tritongo é uma semivogal. Logo, não pense que enxáguem e desaguam os encontros, o em, o an, formam de tom crescente nasal. Nada disso. É um encontro, sim. Mas de semivogal, vogal e uma outra semivogal na mesma sílaba. Segundo cuidado. Há palavras perigosas. Rá, diô, vinte. Atritongo, nelas, hein? Cuidado, diô. Terceiro cuidado. Como eu já disse mais acima, em hiato, palavras como praia, joio, veia. Agora, não tem tritongo. Não há tritongo em hipótese alguma. O que ocorre é um fenômeno chamado glitch. Ok? Que é a dobra da semivogal. Ok. Chega um outro encontro. Já batemos papo com os encontros vocálicos. E agora vamos conhecer um pouco desses encontros consonantais. O título ajuda? E muito. Título nunca foi enfeite, meu aluno. No título, antecipa a alma da matéria. Se agora falaremos dos encontros consonantais, claro que vamos elaborarmos contatos entre fonemas consonantais, letras consonantais. Legal? Agora, esses encontros consonantais, eles apresentarão autonomia sonora para cada letra. E eles também serão classificados. É a sequência de consoantes numa palavra. Ok? Falei palavra. Daqui a pouquinho vou explicar isso melhor. Existem os perfeitos, inseparáveis, pois ficam na mesma sílaba. E os imperfeitos, olha aí, viu por que palavra? Porque os imperfeitos se separam, pois não ficam na mesma sílaba. Ficam seguidas, mas não na mesma sílaba. Geralmente, os encontros consonantais perfeitos apresentam consoantes mais o L mais o R. Isso. A letra L e a letra R nasceram para construir no comum esses encontros consonantais próprios. Encontros consonantais próprios, sinônimo encontros consonantais perfeitos. Prato. O PR não se separam esses desenhos. Então, encontro consonantal perfeito, também chamado de próprio. Prato. Mas em teste, você observou a teste? O S é seguido imediatamente por uma consoante, mas vivem em sílabas distintas. Por isso, encontro consonantal impróprio ou imperfeito. Simples. Simples assim, não complique. Observação. Não confunda encontro consonantal com dígrafo consonantal. Isso cai muito. Você não vai perder o foco. Encontro consonantal, encontro de fonemas. Encontro consonantal, encontro exclusivo de desenhos, só letras. Porque no, perdão, no dígrafo, né? Dígrafo consonantal é o encontro só de letras, mas com um som. Já o encontro consonantal, encontro de letras e encontro de sons. Ok? Exemplo. Campo. O N nasaliza a vogal anterior. Não é consoante. É só uma marca de nasalização. Não podemos falar encontro consonantal. E mais, não pense. Estamos com o tal encontro consonantal imperfeito, porque o M fica numa sílaba e o P na outra. Não. Esse M já foi usado para a nasalização da vogal A. Ok. Vamos agora para separação silábica. É o último tópico dessa aula. É muito importante que você tenha entendido bem encontros consonantais. Vamos para a nossa pausa. Logo após, nós começaremos com este assunto. Separação silábica, meu aluno. Até daqui a pouco.